Música O Depasa normalizou o abastecimento de água no município do Bujari após um longo período de racionamento. Mesmo assim, possíveis problemas em redes podem estar impedindo o recebimento de água em alguns locais. Nos últimos meses de 2017, os moradores de Bujari passaram por sufoco sem abastecimento de água potável. Para resolver o problema da escassez provocada pela seca do único açude que atende a região, o Depasa fez o transporte de água de Rio Branco para o município através de carros pipa. Depois de suspender o serviço, o reservatório começou a encher, mas a água que chegava às torneiras era suja e cheirava mal. Graças às chuvas que se intensificaram, o açude está completamente cheio, bem diferente do cenário do mês de novembro. O nosso reservatório, já no início das chuvas, em meados de dezembro, ele já recuperou o seu volume. Hoje nós estamos com um volume de 100% no reservatório e com isso a gente voltou a nossa produção normal de água lá no município. A água chega um dia sim, um dia não, afirma a dona de casa do Cília Maria dos Santos. Aqui em casa, já está caindo assim um dia e outro não. Mas na casa do Adnísio Vieira, vizinho de dona do Cília, a coisa é diferente. Ele está há três dias sem água. A gente está pegando assim, dormindo a gente ali só para beber, para tomar banho não tem. Aí estamos assim, não tem mesmo, para a gente tomar banho, gerar o menino, tudo, não tem. A caixa d'água está praticamente seca e a encanação conectada ao Depasa. Segundo a vizinhança, algumas redes da cidade estão com problema. E mesmo sendo dia de abastecimento... 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 E mesmo sendo dia de abastecimento...